Tem essa merda aqui! Esse cara é por causa do defeito, pô. Tá puxando, viz. O espeto não conhece o Rafa louco. O bichinho de bom vai tentar matar alguém na marreta. Ele vai entrar dentro do bom pra matar alguém na marreta. O que que eu falei? Me amou. Me dando bom. Ele não fez 5k. Filha de uma puta. 5k. 2 na marreta, 1 na faca, 1 na 5. 2 assim legit. Desculpa, desculpa, desculpa. Tá, tá, foi mal. Que fusão. Tchau, tchau.